Então vamos agora começar no código Sérgio, vamos para a API, vamos tentar mostrar como é que se pode criar algo utilizando a informação que está disponível no arquivo. Tenho aqui uma descrição breve do que é uma API. Uma API serve para acesso automático, serve para vocês programaticamente interoperarem com o serviço externo, neste caso o arquivo.pt e permite, de uma forma fácil, vocês consigam ir buscar a informação no arquivo.pt sem ter que compreender, por exemplo, o código do núcleo do arquivo.pt. Só têm que saber como interoperar com a nossa API. Para que serve em concreto a API do arquivo.pt? O Daniel mostrou um bocadinho, o nosso primeiro exemplo aqui é o trabalho do professor Ricardo Campos, contamestórias.pt. Se vocês ainda não foram lá, experimenta, está ali o link. E basicamente permite criar uma narrativa temporal sobre um determinado assunto. Aquilo já tem em caixa alguns temas. Por exemplo, escolhi o Troika em Portugal e vocês podem ver uma espécie de um resumo do que aconteceu no tempo relacionado com a Troika em Portugal. Para além disso, ainda tem uma componente de sentimento de análise em que vos diz se a frase, aquilo é classificado automaticamente, se a frase é positiva ou é negativa acerca de um determinado assunto. Um outro projeto que surgiu dos prémios do ano passado é o arquivo do opinião.pt. Também podem aceder este site, é muito interessante. Então, basicamente, são para crónicas de opinião, aquelas que nós vemos nos jornais e cada vez mais na web, por exemplo, do público. Crónicas de autor, em que eles dão a sua opinião. E o que este autor, o Miguel Luan, fez foi buscar também ao arquivo.pt as páginas do passado das crónicas que já desapareceram. O Daniel também já anunciou os prémios para o ano. Convido-vos a todos a concorrerem. E, a maior parte, não sei se são todos de informática, aconselho-vos a usarem as APIs e a criarem um pequeno projeto que utiliza o arquivo.pt. O arquivo.pt recolhe a informação da internet, da web. E o que nós pedimos é que vocês, através da nossa API, criem a vossa aplicação, o vosso serviço e que façam algo novo. Nós temos uma API que eu vou apresentar primeiro, que tem o acesso em arquivo.pt.taxsearch, que serve para pesquisa por texto e pesquisa por URL. E eu vou-vos também apresentar uma API que é nova, que está ainda em processo de desenvolvimento, e que vai sair até o fim do ano. E se quiserem ser beta testers, nós podemos combinar e podemos dar-vos acesso. Que vai permitir uma espécie de um Google Images para o passado. Mas antes de falar um bocadinho sobre a API, vou-vos explicar um bocadinho sobre a sintase Wayback, que é a forma de aceder rapidamente a páginas da web do passado, e que é comum aos arquivos web, praticamente todos. Basicamente, para aceder a uma página do passado, nós podemos ir diretamente a uma página, tentar reproduzi-la através do arquivo.pt.wayback, isto é o entry point, e esta sintase é que é comum a todos os arquivos web, que é um timestamp barra um URL. O timestamp é a data em que foi recolhida aquela página, e o URL é o site original em que o site original foi preservado. Ou seja, esta página que vocês estão a ver aqui era uma página da UEFA e foi preservada neste timestamp. Isto como é um formato internacional, parece um bocadinho estranho, está em uma ordem, um bocadinho diferente da ordem de formato de data portuguesa, mas é simples. Basicamente, os primeiros quatro dígitos é o ano, depois o mês, dia, horas, minutos e segundos. Da data em que foi recolhida, em que o robô passou para aquela página e fez uma espécie de download daquela página, daquele recurso. Nós podemos não saber uma data a este nível de precisão de uma determinada página. Mas, por exemplo, se eu quiser saber do site euro2004.clix.pt, se eu quiser saber à volta de 2004, nós podemos rapidamente escrever aqui arquivopt.wayback, pôr 2004, nem precisa destes zeros todos, mas também podemos pôr, e pôrmos aqui o site euro2004.clix.pt. O software de reprodução, o que irá fazer? Irá-vos reencaminhar para a data mais próxima desta data que nós introduzimos aqui. Iremos ser reencaminhados para esta data aqui de 2004, no dia 25 de maio. Por curiosidade, o que é que vocês acham que aconteceu ao site euro2004.clix.pt? Exatamente. Não só o site euro2004.clix.pt, mas todo o portal Clix. Se vocês abrirem, vão receber uma mensagem dessas a dizer que o portal Clix foi muito importante, mas pronto, já não existe. Também é possível rapidamente ir buscar todas as páginas de um determinado URL, ou seja, queremos todas as versões do sap.pt. Temos o entry point, que é o arquivo.pt.wayback, pomos aqui um barra asterisco, um wildcard, ou seja, quero todas as datas, de sap.pt. Isto é uma forma rápida de vocês virem logo aqui à tabela de versões e verem todas as versões que nós temos. Alguma questão? Se vocês forem aqui ao link arquivo.pt.api, vão diretamente ao nosso GitHub, onde nós temos lá toda a documentação sobre as nossas APIs. Vou começar com a TextSearch API. Permite tanto pesquisar por URL, como por texto, ou por metadata. A resposta da API vem no formato JSON. Vocês já trabalharam com JSON? Ok. Então, vou-vos mostrar como é que se faz uma pesquisa por URL no arquivo.pt, na API. O exemplo é novamente o sap, queremos o sap.pt. Então, o ponto de acesso é arquivo.pt barra text search, pomos aqui o ponto de interrogação e vamos pôr o parâmetro, que é version history, igual, e pomos o URL. Pode ser só sap.pt ou http, dos pontos barra barra sap.pt. O que estamos a fazer é, estamos a dar os parâmetros de default à API, e queremos todas as versões do sap.pt, e o default serão 50 versões que vêm, começando a partir do primeiro resultado, o resultado mais importante. Isto é um exemplo de uma resposta. Ou seja, cada resposta tem itens, e cada item, isto é um item de respostas. Isto é um daqueles 50 resultados que vi. Em que vem a informação como o título, o link da página, o link no arquivo.pt, que é basicamente aquela sintase de juntar o timestamp com o RA. Temos o content length da página, o digest, o mime type, ou seja, trata-se de uma página de htma. O link para a screenshot, ou seja, se nós formos diretamente a este link, é o mesmo que clicar naquela imagem de guardar a página inteira. Podemos ir logo buscar uma screenshot da página inteira. Este link do no frame é a forma de ir buscar a página sem aquela moldura, sem o branding do arquivo.pt, ou seja, Às vezes queremos mesmo o conteúdo sem o nosso branding do arquivo, que tem aquela barra lateral e vertical do arquivo.pt. Temos também aqui o status code, foi um 200, o HTTP, e um link para ir buscar mais metadatos sobre esta página. Para iterar os resultados, apenas temos que ir aqui alterando o valor do offset, ou seja, se eu puser o offset igual a 100, estou a começar a partir do resultado de 100, e mais uma vez, os itens que vêm são 50. Mas podemos pedir vários resultados de uma só vez. Ou seja, neste caso eu estou a pedir, através dos max items, estou a pedir mil resultados do sap.pt e estou aqui a introduzir dois parâmetros, que é o from you to, e também funciona assim só com o ano. Ou seja, eu quero as páginas do sap.pt, quero mil de uma vez só, e quero entre 2010 e 2015. É possível, ou seja, aquele parâmetro do from pode estar sozinho, podem pôr só um from, e podem usar o timestamp naquele formato dos 14 dígitos, se quiserem ser mais precisos. Podem também pôr só o one, mas se quiserem, ou seja, eu quero com data igual ou superior a 24 de fevereiro de 2001, a esta hora, estes minutos, estes minutos. Posso ser preciso no limite temporal dos resultados que eu quero. Da mesma forma, também é possível especificar o to, ou seja, a data final. Ou seja, neste caso queremos as versões do sap.pt entre estas duas datas. Eu mostrei-vos há bocado um exemplo de uma resposta. Mas, por exemplo, para o caso mais simples, nós apenas precisamos de dois parâmetros. Ou seja, não precisa daquela resposta tão detalhada, só precisava de limitar, só querer o URL original e a data da recolha. Ou seja, para isso, para limitar os parâmetros da resposta, basta apenas por fields igual e por os parâmetros. A resposta será algo assim. Como é que, com base nesta informação, nestes dois campos, nós podemos ir à página arquivada no arquivo.pt? Exatamente, arquivo.pt barra wayback, barra a data, barra o URL. Isto é para a pesquisa por URL. Ou seja, nós sabíamos o endereço que era o sap.pt. Vamos agora a um caso diferente, que é o URL 2004. Ou seja, nós queremos ir buscar a informação, mas pesquisando por texto, sobre o URL 2004 que aconteceu em Portugal. Bom, isto também é muito simples. Apenas vamos mudar o parâmetro, em vez de ser o version history, vai ser o parâmetro de query que nós representamos só por um Q9. Ou seja, basta arquivo.pt barra text search, e pôr o parâmetro Q igual a URL 2004. Ou seja, isto é o mesmo que ir ao arquivo.pt e escrever URL 2004. Só que estamos a fazer através das APIs, sem ter que fazer parsing ou HTML, vamos receber a resposta de vez em JSON, para podermos processar, para podermos fazer algo com esta informação. Para a pesquisa por texto, como é um pouco mais pesada, por default vêm 10 resultados. Mas também podemos, novamente, com o max items, aumentar o número de resultados. E que o set começa no zero, começamos pelo resultado mais relevante. Para itrar, podíamos continuar com o offset igual a 10, ou podemos, novamente, pôr o offset e pôr o max items a 2.000. Vou ir buscar 2.000 itens de resposta de uma só vez. O arquivo.pt suporta a pesquisa por expressão, ou seja, como no Google, quando vocês pondem aspas, estão a forçar. Neste caso, ainda seria importante, porque o euro 2004, nós não queremos euro, depois 5 ou 6 palavras pelo meio, e 2004. Nós queremos mesmo o evento, que era o euro 2004. É importante ter euro 2004 seguido, logo estamos a forçar, podemos forçar isso, basta pôr aspas na expressão que queremos procurar. Nós queremos momentos com uma grande defesa do Ricard, sem luvas, não sei se vocês se lembram, e deparamos-nos com resultados, por exemplo, da moeda euro. Pronto. Nós podemos excluir uma determinada palavra, simplesmente pondo aqui um tracinho, que é a negação do note, ou seja, não queremos, por exemplo, moeda nos resultados. É uma maneira de tentar melhorar os resultados, caso a pesquisa não devolva o que estamos à espera. O arquivo .pt não pesquisa só em páginas de HTML, ou seja, nós também vamos, por exemplo, a PDFs, ou seja, podemos tentar pesquisar a informação em PDFs. Neste caso, especificamos que o tipo era um PDF, o main type é um PDF, e o que estamos a fazer por trás é, estamos a pesquisar euro 2004 mesmo dentro dos PDFs, estamos mesmo no texto dos PDFs, à procura de euro 2004. Agora estou-vos a mostrar o exemplo da resposta da API da pesquisa por texto. Isto é o cabeçalho da resposta, que basicamente é um resumo do pedido que vocês efetuaram. Isto é o nome do serviço, isto é como obter a próxima página de resultados e a página anterior, isto é o total de ítems da resposta, e isto é os parâmetros que foram solicitados, ou seja, pedimos uma resposta entre 96 e 2018. Este parâmetro vocês podem usar só para visualizar melhor os resultados, que é o prettyPrint="true", ou só para dar uma formatação no JSON para uma questão de visualização. Isto é um resultado por texto, que tem um pouco mais de parâmetros. Este eu já expliquei, este é o MimeType, o link para a screenshot, esta é a data no formato que é o EPOC, link to no frame, o snippet, eu já vos vou mostrar o que é a snippet, isto é o nome da coleção em que foi recolhida a informação, isto é um link para ir buscar o texto, os textos limpos daquela página, e temos também um link para os métodos. Isto é um exemplo de um resultado de pesquisa, a snippet é aquele textezinho aqui, ou seja, nós pesquisamos por Euro 2004, e ele pôs aqui a bolo de Euro 2004, e vê este textezinho aqui, isto é a snippet. Se vocês seguirem um daqueles links, link to metadata, ou seja, basta copiar o link e pôr, por exemplo, este aqui, basicamente é text search, metadata igual, isto é o URL, mas codificado, barra a data, o timestamp. Vão obter um pouco mais de informação, como por exemplo aqui o nome do fecheiro, em que está contida a página HTML, e o offset nesse fecheiro, em que está guardado. Tem aqui também o status code, que foi um 200, e a coleção em que a recolha foi efetuada. Vou-vos mostrar aqui um pouco do link to extracted text, basicamente, seguindo este link, ele faz um download do conteúdo, do texto, ou seja, se vocês seguirem o link to extracted text, faz o download no browser, e se vocês abrirem, tem o texto, aqui foi, por exemplo, fiz download um PDF, que tinha uma tese de mestrado, e consegui obter o texto da tese de mestrado, usando a API. O primeiro exemplo é como pesquisar sabendo o URL, ou seja, imagina que sabe o public.pt, e que está a fazer um trabalho de investigação sobre o public.pt. Então, como já sabe, o URL vai usar o parâmetro version history, e vai pesquisar public.pt, e vai, tem que saber o URL. O segundo parâmetro, que é só um Q9, é para pesquisa por texto. Ou seja, quando eu comecei aqui com o Euro 2004, já estou a falar, ou seja, eu não sabia quais eram os sites, eu escrevi só, eu pedi Euro espaço 2004, e vou obter resultados da pesquisa de texto. Mais alguma questão? Nada que me experimenta há mesmo, e eu vou mostrar aqui um exemplo simples. Pronto. Está aqui o link, se vocês quiserem depois podem fazer o download, isto é só uma página HTML, que tem um bocadinho de JavaScript, e um bocadinho de CSS, só mesmo para demonstrar como é que em 20 linhas de código nós podemos fazer um exemplo funcional usando a API do arquivo.pt. github.com barra arquivo barra example traça API, depois tem lá um example.html, vocês podem fazer o download para experimentarem a API. Basicamente, isto é o código, são 20 linhas. Não sei se se vê bem, mas eu tenho aqui uns screenshots separadas. Então, o header da página HTML, pronto, neste caso estamos a ir buscar o bootstrap para pôr a página responsiva e bonitinha nos telemóveis. E estamos aqui a especificar o viewport para usar full screen, full bit da página. Esta div aqui, que está vazia, chamada content, é onde nós vamos inserir o conteúdo da chamada API. E esta função de javascript, basicamente, vai processar a resposta e preencher aqui o conteúdo com a chamada API. Pronto. Então, o que temos aqui é processar. A função handler recebe uma resposta, iter os itens da resposta, e está aqui a pôr no HTML um break, está a pôr aqui um código bootstrap para ficar bonito. Estamos a fazer um link para o item, ou seja, basicamente, estamos a fazer um link para o arquivo.pt para a página do resultado. Aqui é o título da página, ou seja, o título da página vai ter um link, se clicarmos no título, vamos pôr para a página no arquivo.pt. Aqui estamos a pôr o timestamp e estamos a ir buscar os primeiros quatro dígitos. O que é que estamos a fazer? Estamos a ir buscar one e abaixo temos aqui o original URL, ou seja, vai aparecer, por exemplo, o título SAP, depois one, 2004, e embaixo www.sap.pt, por exemplo. Por fim, temos o que eu estive a mostrar até agora, que é a chamada API, ou seja, estamos a pôr aqui no JavaScript, estamos a chamar a API do arquivo.pt, TextSearch. Este exemplo está com o Barack Obama, mas o a seguir está com o SAP, mas poderiam pôr o que quisesse. Estamos a pedir só cinco itens de resposta, estamos a dizer que só queremos um de cada site único, e estamos a pedir que a resposta venha para a função Handler, que foi aquela função que eu vos mostrei no slide anterior. O resultado fica com um exemplo funcional de chamar a API do arquivo.pt para a pesquisa por texto. E podem, por exemplo, partir desse exemplo para criarem a vossa ideia para o projeto, para os prémios de 2019. Temos também um cliente Java, para quem gosta de Java, já temos alguma parte preparada, parte da conexão HTTP para chamar a API. Também está no nosso GitHub, se quiserem pesquisar. Vou-vos apresentar agora uma novidade, esta é a primeira vez que estou a apresentar isto, que é a pesquisa de uma vez. O professor pode já ter falado, não é? Não, eu não sei. O que está bom a fazer. Queremos mesmo. Vou-vos mostrar. Pronto. A API ainda nem está disponível, ou seja, ela está ainda em fase de teste e está no servidor privado, mas nós podemos dar-vos acesso se puder. Está aqui um exemplo mesmo do que será. Isto é uma pesquisa, é um Google de Images para o passado. É o trabalho que eu tenho estado a desenvolver principalmente no último ano. E resolvi pesquisar por questionar ou não. E basicamente é como um Google Images, mas com a componente de da data. Ou seja, podemos limitar aqui as datas, dizer, ah, podemos pôr Cristiano Ronaldo de Las Vegas. Talvez seja melhor ou não. Há aqui um componente que é nós. O meu colega Daniel Bich fez um filtro para processar automaticamente, para classificar automaticamente as imagens. E nós, por pré-definição, nós tentamos não mostrar imagens que não sejam safe for work. ou seja, há um classificador espécie de pornografia que se a imagem tiver uma nota acima da esperada, por pré-definição nós não mostramos. Mas temos aqui nas ferramentas, depois temos a opção que se a pessoa quiser mesmo ver aquelas imagens, pode mostrar tudo. Mas tentamos não chocar as pessoas quando fazem uma pesquisa. Bom, a API que eu vos vou mostrar é como aceder a isto de forma automática. Vão-me buscar estas imagens do passado. Isto ainda está em battle, ainda pode ter algumas fragilidades. Pois eu vou-vos mostrar. O link será um bocadinho diferente. Vêm as imagens ou vem também o título associado às imagens? Ah, ok. Isto é uma pesquisa, a ideia será, como o Google, vocês quando pesquisam no Google, não têm só uma imagem. Quando vocês carregam na imagem, vão para a página que contém aquela imagem. Certo? Então a ideia aqui é também oferecer-se a possibilidade aos utilizadores. Ou seja, eu estou a ver uma imagem de 2008 deste site do sap.pt. Ou seja, eu quero ir a esta página, estava na página de entrada do sap e quero ver essa imagem e o contexto à volta dessa imagem. Pronto. Ou seja, nós guardamos essa informação também. e eu já vou mostrar... E qual é que é o catégio das mudanças que está a aparecer? É sempre que não está o temporal, mas não... Bom, isto por trás tem um sistema solar. Neste momento está bastante pequeno, tem só 5 milhões de imagens únicas. Ou seja, estamos a guardar só uma imagem. Cada imagem é única. Ou seja, só guardamos um registro para cada imagem. E temos uma função de ranking que está em desenvolvimento e depois posso partilhar contigo. Mas basicamente a ideia é a seguinte. Se tiver as palavras que nós pesquisamos, ou seja, o que é que uma imagem tem? Uma imagem, se vocês sabem um bocadinho de HTML, é um image tech, HTML. Que parâmetro é que pode ter lá? O URL, que é a source. Nós partimos esse URL em bocadinhos para tentar ir buscar a informação. Pode ter o alt, que é tipo uma descrição alternativa. pode ter um title, pode ter um long dash, que existem alguns campos, alguns campos que podem estar na imagem. Existem outros campos que estão na página que contém aquela imagem. Nós estamos a guardar alguns. Eu já vou mostrar aqui um exemplo. A quinta opção que é o tamanho small, médio e largo. para ter aqui uma intervenção que o Daniel está aqui desde o meu pesquisado, o pesquisador com a decisão e o pesquisador que o pesquisador já está no sentido e o modelo tem algum sentido. Sim, o modelo que foi é treinado, é assim, o modelo e a posição do que é e a posição do que é e a posição do que é e a posição 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 para fazer a situação. Sim, nós pusemos 0.5 que é assim o valor do meio parece que está a funcionar. Ok, ou seja, temos o size podem pôr size igual a cmd ou lg para dizer se querem pequenas, médias ou grandes as imagens. Pronto, e por fim tem o parâmetro que é o safe search o default é on por isso se não puserem nada está on podem sempre acrescentar safe search igual a off se quiserem mesmo todas as imagens e não estiverem preocupados com quer mesmo todos os resultados posso sempre especificar esta direita. Isto aqui é o nosso GitHub ou seja, se vocês puserem arquivo.pt barra API vão ver isto e vão ver as nossas APIs ou seja, aqui esta diz que está em desenvolvimento ainda vai estar até o fim do ano que estive a apresentar e também estive-vos a mostrar aqui arquivo.pt API a text search para a pesquisa por texto para além disso ainda temos estas duas APIs que são APIs internacionais que podem usar caso queiram utilizar também outros arquivos web do mundo mas que infelizmente só se funcionam para pesquisa por URL porque a maior parte dos arquivos web só tem pesquisa por URL estão aqui os links qualquer coisa podem contactar por nosso formulario de contato ou diretamente muito obrigado pela vossa atenção Aplausos 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 Aplausos